Música Depois de várias tentativas durante os anos e através de um alto investimento com a instalação de hidrantes, extintores, sinais e várias outras solicitações do Corpo de Bombeiros o Comercial Futebol Clube conseguiu o AVCB, Alto de Vistoria do Corpo de Bombeiros um laudo sem restrições que coloca a Palma Travassos como uma das arenas mais seguras do estado e uma das únicas a conseguir este documento de segurança Acreditamos que o Comercial Futebol Clube é significativo no campo esportivo visto que o Comercial na atual administração conseguiu o nosso Alto de Vistoria do Corpo de Bombeiros que me traduz que o Comercial Futebol Clube está totalmente cumprindo as normas de segurança no estado de São Paulo, inclusive proporcionando aos seus torcedores uma garantia de segurança física Com o advento do Estatuto do Torcedor, bem como as ações que a Federação Paulista de Futebol vem adotando no estado de São Paulo, os clubes eles devem e tem que alcançar os sistemas de segurança como um todo para garantia, inclusive, em cumprimento ao Estatuto do Torcedor e garantir assim uma tranquilidade àqueles que vão aos estádios e o Comercial Futebol Clube, através da sua diretoria, do seu presidente fez um esforço e um trabalho muito grande a fim de alcançar esse objetivo que foi alcançado, graças a Deus, com essa administração atual uma coisa inédita, inclusive, era um dos objetivos que o Comercial Futebol Clube estava perseguindo há vários anos e na atual administração conseguiu esse feito e para nós é muito significativo ter o Comercial Futebol Clube como um parceiro no sentido de segurança, que isso traz uma tranquilidade não só ao Corpo de Bombeiros mas a todos os torcedores que ali vão comparecer inclusive há vários eventos que o Comercial Futebol Clube vem imprimindo ou empreendendo na cidade Em 2010 nós paramos o estádio na segunda etapa e fizemos todo um canteiro de obras então, nós tinha muita coisa a ser feita que não era feita há muitos anos então nós fizemos toda uma reestruturação da parte de redes de esgotos colocamos toda a parte de instalação de incêndios, tintores tudo aquilo que o Corpo Bombeiro precisava e necessitava foi instalado em 2010 inclusive uma rede de 36 câmeras e uma série de alterações que nós achamos que iriam facilitar o trabalho de segurança do estádio, já que isso foi uma preocupação nossa também fizemos todo um trabalho na parte estrutural do estádio de verificação, de reforma e de manutenção agora paramos de novo, porque vamos entrar no Paulistão e aí é uma série de exigências da Rede Globo como local de passear, passacabos, gabines itens para ir para a elite do futebol para uma travação hoje, tem todas as autorizações e alvarais sem nenhuma restrição e agora estamos fazendo a parte final para a Globo, que já está na finalização e o gramado novo, que não é uma exigência de ninguém mas é uma necessidade para o futebol de alta qualidade que nós pretendemos colocar aqui tem um gramado novo, retinho, um tapete para que nós possamos fazer um belo espetáculo no ano que vem no Paulistão e jogos internacionais, que é um dos nossos interesses também aqui Em 2012, o comercial vai disputar a elite do futebol paulista e chega ao Paulistão com o estádio preparado para receber grandes públicos com conforto e principalmente muita segurança segurança e aí